Fala aí rapaziada, tudo tranquilo? Eu espero que sim e bom, vamos lá. Eu fiz uma enquete, beleza? Eu fiz um questionamento pra vocês. O que vocês queriam que a gente fizesse na nossa primeira mega campanha da Paradox, beleza? Vocês queriam que a gente fizesse realmente com um país específico, com qualquer país ou onde ele iria começar, se ele iria começar no Imperador Roba ou no Crusader Kings e o que acontece? Eu tava dando uma pesquisada e parece que o Imperador Roma vai ser mais focado na conversão de saves para o Crusader Kings 3. Como ele ainda não lançou, vai demorar um tempinho, eu pensei em fazer então a mega campanha no Crusader Kings 2 e com um país, com um povo que vocês já falaram bastante, o Rei Jailson Mendes foi da última live, beleza? Então, como é que vai funcionar? A gente vai começar aqui no cenário mais básico que tem, beleza? E obviamente a gente vai ter que... vão ser 700 anos aí de história, tá? Praticamente. E a gente vai começar com quem? Com o povo judeu, como vocês pediram. E o que vai rolar, beleza? Eu vou modificá-lo, tá? Não posso jogar no Iron Man pra fazer a conversão de save do Crusader Kings pro Europa Universales, tá? Porque o jogo ele fica meio que comprimido, não funciona dessa forma. Ou seja, eu vou ter que... eu vou modificar então aqui as minhas coisas, tá? Eu não vou ficar completamente à mercê do jogo base. Lembrando que essa é a única região que eu consigo ter os judeus ali pra jogar, tá? É a região original. Eu podendo modificar, é claro que eu poderia selecionar qualquer outra região e fazer o meu personagem judeu. Só que ali é a única região onde eu tenho um desafio real, tá? Não só na questão da religião ser diferente, eu tô cercado por inimigos religiosos. Mas também tem a condição de ter várias tribos em volta. E também os meus vassalos são de uma cultura completamente diferente. Ou seja, de qualquer forma, o que eu vou precisar ter? Eu, obviamente, pra eu ser judeu, eu vou ter aqui a cultura israelita, acho que nazi. Acho que é assim que se pronuncia, caso eu esteja errado, eu sinto muito. Eu não falo hebraico, tá? Então, eu vou dar uma modificada aqui básica pra saber como é que eu vou ficar. E a gente já volta, pera aí. E beleza, tá? Vai ser assim. Ok, tranquilo. Agora, um novo layout aqui para o meu escudo, pelo meu brasão. Deixa eu dar uma modificada aqui e dar uma olhadinha pra saber como é que vai ficar. Beleza, será assim então, perfeito. E, obviamente, o meu nome, eu vou deixar aqui como Rick mesmo, tá? O nome da nossa dinastia vai ser... Então, eu não conheço muito da história judaica, tá? Eu lembro de duas dinastias judaicas, que foram os Asmoneus e os Macabeus, se eu não me engano. Não sei se é assim como pronuncia, mas como é que funciona, tá? Eu lembro que os... Se eu não me engano, tá? Os Macabeus, eles revoltaram contra o reino Seleucida, fundaram o Império de Israel. O melhor, o reino de Israel. E os Asmoneus foram a descendência deles, que acabou governando o reino de Israel, né? Até a subjugação romana. Então, nós seríamos os descendentes. Então, seremos os Amoreus. Agora, vamos lá. Eu não sou casado, tá? A minha cultura vai ser, obviamente, cadê? Israelita, Ashknazi e religião judaica, perfeito. Agora, eu botar ele casado, eu ganhei dois anos ali, né? Eu vou fazer o seguinte. Eu preciso ser ou tocado por Midas, porque eu vou precisar de muito dinheiro, aqui, se é que vocês me entendem. Mas eu também precisaria de bastante quantidade de Marshall, pra eu ter uma boa defesa, ok? Ou seja, eu vou focar mais nesse daqui, porque um estrategista brilhante, além de ganhar Marshall, ele também ganha muito Stewardship. Então, isso é o mais importante aqui pra mim, tá? Agora, o que acontece? A gente vai meio que seguir um roleplay aqui, tá? Os meus filhos, eles não vão se chamar Rick II, Rick III, Rick IV, Rick V, tá? Eles vão ter todos os nomes judeus. Então, caso vocês queiram sugerir alguns, falem aí, beleza? E, então, eu vou dar uma pequena modificada aqui no meu personagem, pra saber como é que ele vai ser, tá? Primeiro de tudo, eu vou deixar ele estressado e deprimido, tá? Porque isso aqui dá um... Isso aqui a gente consegue tirar com o tempo, não tem problema, tá? Eu vou deixar ele machucado também, também vai sair com o tempo, não precisa me preocupar. Agora, pra eu fazer o resto, vamos lá. Ele precisa ser um cara muito bom, tá? Então, eu vou deixar ele como gênio, beleza? Eu gostaria de deixar ele com o cara como forte também, tá? Só que ele fica com 50, então o que eu vou ter que fazer? Eu vou ter que pegar alguns outros traços. Por exemplo, o glutônico, né? Uma pessoa com gula. Pra eu diminuir aquela quantidade que eu tenho ali, tá? Eu preciso daqueles dois traços genéticos, beleza? Com o tempo que ele vai se resolver sozinho. Então, vamos lá. O que mais é fácil aqui da gente pegar, que não é tão... Tão cruel, tão pesado assim com a gente. Poderia ser o líder agressivo. Mas, deixa eu dar uma olhadinha aqui. Peraí, vamos lá. E começou, vamos lá. Coisas que eu fiz aqui, tá? Eu modifiquei o traço de machucado pra praticamente aleijado, tá? Vai ser um milagre se ele conseguir se recuperar. Mas se ele conseguir, perfeito pra gente. Tá? E eu consegui botar todos aqueles traços ali. Inclusive, esse aqui em especial, que é guardião da montanha. Por causa do seguinte. Aqui, minhas duas regiões são montanhosas, tá? Tanto Sêmen quanto Tigringia. E o que acontece? Tá? Se eu precisar me defender aqui, é importante que eu tenha justamente a minha quantidade de defesa apropriada. Ok? O único problema é, a minha religião é judaica também. Só que a minha cultura aqui tá sendo Etiópia. E o que acontece, não é a minha cultura. Minha cultura é Ashtonazi, israelita. Então, é um problema aqui inicialmente, tá? Mas eu acho que ela vai sendo trocada com o Tempo. É, exatamente. Ela tá sendo trocada. Então, perfeito. Vamos lá. O que eu vou fazer aqui no meu foco? Eu sempre foco em Scholarship no início. Pra eu conseguir fazer o seguinte. Cadê? Construir o Observatório. Beleza. É justamente isso que eu preciso. O que eu vou fazer aqui no meu conselho? A primeira coisa que eu vou fazer é encontrar personagens, tá? E eles, obviamente... Eu quero personagens que consigam entrar na minha corte. Por enquanto, não tem nenhum. Certo? Ou seja, tem que esperar um tempinho pra aparecer os judeus no jogo. Então, vamos lá. Outras coisas que eu quero fazer aqui. Pegar uma ambição. Eu gostaria de... Que o reino fique em paz pelos 5 anos. Tá? Realmente, eu quero isso daqui. Porque 5 anos é exatamente o necessário que eu preciso pra conseguir terminar ali o meu foco do Observatório. Então, se eu fico realmente 5 anos em paz, eu tenho não só os bônus do Observatório. Que eu vou ter que gastar dinheiro com isso. Mas também eu ganho mais um de Stuart no final por causa de ver o reino prosperar. Eu só não posso entrar em guerra nesse meio tempo, né? Eu vou botar aqui a capital o foco da minha coroa. E tá faltando um rabino aqui. O único cara que eu tenho aqui é esse gebre. Enfim, o que eu faria pra ele, tá? Eu botaria muito ele pra ele... É... Não é profetizar. É... Prostelizar, acho que é assim que se fala. Pra eu tentar converter as pessoas daqui à minha religião. Não tem necessidade disso porque os dois são judeus. Então, paciência. Então, o que eu vou fazer? Vou botar aqui pra ele pesquisar a cultura... É... Tecnológica... É... Cultura... É... Tecnologia cultural. Isso aí meio que vocês entenderam. De qualquer forma. Vou deixar esse cara aqui. Vou botar ele pra estudar tecnologia em algum outro reino. Geralmente eu boto ali no Império Bizantino. Tá? Que ele é bem extenso. E também, se algo der errado ali... É... Ninguém aqui vai desgostar de mim, né? Outra coisa que eu vou fazer é trocar esse stilt pra esse cara daqui. Eu vou botar ele pra coletar impostos. Nossa, só veio gente ruim aqui, cara. Esse cara vai ter que ficar isso daí mesmo. Então, eu vou deixar ele treinar as tropas. Pra aumentar a quantidade de tropas que eu tenho. E esse chanceler aqui... Dá pra botar esse outro cara. Né? Eu vou botar ali pra fazer o Statescraft mesmo. Que isso aqui aumenta a minha... A minha relação com os meus vassalos. Né? E por eu ser de uma cultura diferente, é importante isso daqui. Eu precisaria também de um... Um médico da corte, né? Mas, por enquanto... Ah, eu vou fazer isso aqui sim. Preciso logo disso. Agora, só preciso tomar cuidado ali com o meu dinheiro, né? Deixa o tempo rodando então. E beleza, eu consegui uma mulher. Ela é meio velhinha. Não tem problema. Mas, ela tem 17 ali de Lannine. O que ela torna ela uma médica excelente. Ela é Ashknazi. O que é perfeito ainda. Né? Ela também é israelita. E ela não vai custar nada. Então, perfeito. Ela é uma herbalista. Excelente. Nossa, muito bom mesmo. Tá? Agora o que acontece. Muitos cidad... Muitos camponeses estão se movendo pelo condado de Semen. Ultimamente. E ele sugere, né? Meu Steward. Ele sugere que a gente faça novas estradas. Vai custar 3 ali. Mas, vai reduzir o custo de... De construção em 15% até... 2 anos. E a prosperidade de Semen aumenta. Tá ótimo. Por que não? Né? E uma coisa que eu queria que vocês fizessem. Era o seguinte. Deixa eu mostrar aqui o reino. Onde é que tá? Meus títulos. Acho que tá aqui, né? Do Cado de Beta Israel. É, não tem necessidade de a gente modificar isso aqui não. Até que tá muito bom assim. Agora, vamos lá. A gente tá... Com problemas aqui em relação à chuva, né? Parece que tá tendo chuvas muito intensas. Isso aqui até que é bom pra gente. Porque a gente vive no deserto. Mas... Ele tá pedindo aqui que é muitas formas da gente contornar esse tipo de situação. Caso piore. Podemos fazer com que os nossos mercadores sejam muito bem equipados. Isso aumentaria os impostos de tudo. Inclusive, aumentaria nossos pontos de tecnologia econômico, né? Mas custaria 46 de ouro. Eu vou fazer isso daqui sim. Tá? Mas eu preciso tomar cuidado com a quantidade de ouro que eu tenho ali. Eu tô ganhando com 2.65. Deixa eu ver se já tem alguém aqui pra gente chamar pro nosso... Não. Não tem ninguém pra gente chamar aqui pro nosso... Pra nossa região, né? Como aqui tem a nossa opção, porque eu já fiz o observatório. Tem como a gente pesquisar algo estranho por aí. E se eu fizer isso aqui, a gente chega no... Necronomicon. Né? Que é o... Enfim. Depois eu explico sobre isso. E também tem aqui como as estrelas se movem. Isso aqui é o mais interessante porque ele me permite garantir pontos de tecnologia militar no futuro. Então, é sempre importante eu tê-lo em evidência ali, né? Enfim. Ela quer que eu consiga novos jeitos de ter fertilidade. E eu acho que eu não preciso de fertilidade, mas vambora. Sei lá. Ok. Ela quer aumentar a minha fertilidade. Hum. Acabei ficando com dor de cabeça. Vamos lá. Trate os meus sintomas. Enfim. Ela me deu aqui uma poção, né? Pra eu beber. E tá, eu vou beber. E parece que ela não fez nada. Ah, não, não. A poção fez muito bem. Eu estou cheio de energia e vigor. Eu ganho 5 de prestígio e mais 10 de fertilidade. Lembrando que essa fertilidade que eu ganhei, ela é eterna. Então, eu sempre vou ter mais 10% de fertilidade. Agora, aqui no meu traço de diligente... Eu posso ganhar 20% de traço de diligente, né? Isso aqui seria excelente pra mim. Só que eu não ganhei, é claro. E ela já ficou grávida. E o coito foi bom, hein? Perdi o traço de dor de cabeça. Tá ótimo. Ok. Ela grávida. Começa a surgir vários eventos, né? E ela tá com muita fome. Então, ela quer... Um pedaço de... Eu não sei o que é quails. Ela quer uma cabeça de coelho? Ou um olho de peixe, velho? Tem como eu dar tudo pra ela. Mas ela pode ficar glutônica. Eu vou dar só o olho de truta pra ela. Tá? Ela ficar glutônica aqui pra mim seria péssimo. Enfim. Aqui eu já tenho uma nova... Possibilidade de ter um novo avanço aqui militar. E justamente é isso que eu vou focar. Eu gostaria muito de ter aqui... Eu não vou atacar ninguém aqui por enquanto. Então, uma organização militar é muito importante. Defesas, técnicas de combate também é muito importante. E eu também preciso de todo o resto. Eu só não preciso muito de equipamentos de SIG. No momento, pelo menos. Agora, olha só. Ela tá cansada, né? E eu preciso dar o meu suporte a ela. Então, seria interessante eu visitá-la de vez em quando. Eu ganharei a 30 de prestígio e 10 de piedade. Ela ganharia mais saúde, né? E ela ficaria muito feliz com isso. Ou eu posso dar... Escravas pra falar com ela, né? Nesse caso aí, não. Eu vou... Escravas, não. Seriam... Meides seriam empregadas, né? Enfim. Eu quero seguir em frente da minha pesquisa. Então, eu vou gastar mais 30 ali de gold. E eu tenho que juntar gold agora, tá? Não tem outro jeito. Beleza. Eu ganhei uma filha. E o nome dela vai ser Shonlin. Tudo bem. Ok. Sem problema. Ela é a minha herdeira, se eu não me engano, né? Marshall aqui. Eu tenho aquele cara ali. De 13. Então, vambora. Botar ele aqui. Eu tenho que deixar ele ali pra treinar as minhas tropas. E realmente, por enquanto, eu não tenho ninguém pra entrar na minha cor. Eu te... Ô, bosta. Mas tudo bem. De qualquer forma. Tem um cara aqui que dá pra gente prender, né? Porque ele quer matar alguém. Eu vou pedir pra ele parar com essa plot. A minha filha, ela tá com uma Archnase. Deixa eu dar uma olhadinha. Opa, ela ficou grávida de novo. Nossa, ela é feia. É feia de morrer. Que merda. Enfim. Eu consegui aqui uma... Pontos de cultura o suficiente pra eu dar um avanço aqui. E o que acontece, tá? Opa, aconteceu de novo aquele problema, né? Eu não posso mais fazer os mercadores ficarem bem equipados. Porque eu ainda tenho esse efeito, né? Se eu não me engano, tá aqui em algum lugar. Tá, não lembro onde é que tá. Deve tá aqui na... Aqui, aqui. Beleza. Ok. Ou seja, até 73 eu ainda tenho esse bônus. Então dá pra eu colocar um outro dinheiro, né? 31 de ouro. Pra... Ganhar mais moral do meu exército. Menor a chance de revoltas. E também ganhar mais 0.05% de pontos de cultura. Beleza. Por que não? Né? Eu ganhei mais... Aqui eu ganhei nos dois, aliás. Isso aqui é muito bom. Beleza. Eu ganhei mais 100 de pontos de pesquisa ali agora em militar. Então eu vou botar aqui em infantaria, com certeza. E depois eu vou botar ali nas técnicas de escamoraçadores. Beleza. Perfeito. Agora vamos lá. O que eu quero botar aqui... É isso daqui. Tá? Tolerância. Por causa da nossa diferença cultural. Depois eu penso ali no resto. Agora eu preciso ter pelo menos ali uns... Ok. Consegui um novo herdeiro. Vamos lá então. É... O nome dele vai ser... Yoel. Eu gosto desse nome. Yoel. Ok. Yoel. Eu vou botar ele pra ser um Marshall também. Tá? Agora o que acontece? Eu preciso de pelo menos ali uns 300 de ouro pra ficar perfeito. Perfeito, tá? Ok. O Duke de Israel... O Duke Rick de Israel. De Beta Israel. É... Tá tendo dificuldades. Então a gente pode continuar persistindo. A verdade está lá fora. A gente tem 30% de chance de ganhar o traço diligente. Ou simplesmente abandonar os estudos. Mas não. Vamos lá. Eu não ganhei de novo o traço diligente. É. Cruzeiro 15 quando ele quer te ferrar. Ele te ferra. Agora o que eu preciso é perder a minha... Beleza. Ganhei mais 100 pontos de tecnologia e mais um Marshall. Perfeito. Tem ali como botar a cavalaria, né? Eu não tenho cavalaria aqui se eu não me engano. Eu não tenho nenhum estábulo. Né? É. Eu não tenho nem estábulos. Então não tem porque eu investir em cavalaria aqui por enquanto. Agora olha só. Eu já tenho aqui as patrulhas das estradas. Né? Até 76. Então não tem sentido eu fazer isso aqui de novo. Eu tenho até nas duas regiões. Então. Eu vou simplesmente ignorar. Já está muito bem feito. E eu preciso acumular dinheiro, né? Deixa eu ver se tem mais gente aqui pegando. Possível. Opa, opa, opa. Vamos lá então. Tem três. Obviamente eu vou chamar todos eles para a minha corret, né? Por que eu vou chamar eles para a minha corret? Porque quanto mais gente de Israel tenho aqui na minha corret, mais eles geram descendentes. Beleza? Mas eles geram descendentes israelitas também. Agora vamos lá. Eu vou botar aqui com... Tem três opções. Quatro opções na verdade, né? Eu posso... Eu descobri que a terra é redonda. Na verdade, a terra é plana. Na verdade, a terra é um prato gigante de pizza. E eu posso publicar esses meus estudos. Eu ganho o traço de escola. Eu ganho 300 de prestígios. Aqui é muito bom. Só que... Os vassalos religiosos vão me odiar. Eu posso deixar isso aqui em segredo. E eu apenas ganho o traço de escola. O que é bom. Eu ganho três de learning. Eu posso simplesmente parar aqui. Aí eu não ganho o traço de escola. Eu ganho só ali um traço qualquer. Eu ganho mais dois de learning. Ou posso dizer que isso aí é o satã falando. Aí eu ganho o traço de zeloso. O que acontece? Eu não posso ter um... Dificuldades de me comunicar com a parte religiosa. Então, eu vou apenas deixar os meus estudos em segredo, tá? Eu vou ganhar prestígio com o tempo. Não preciso me preocupar muito com isso. Beleza? Agora o que acontece? Assim que chegar ali em 74... Eu prefiro o traço de paciente. Com certeza. Eu não acho que alguém queira me machucar. Mas... Todo o criticismo tem me machucar... Tem me... Me aferroado um pouquinho. É claro. O que eu deveria fazer? Um olho por olho. Ou virar a outra face. Eu vou virar a outra face. E eu não ganho o traço positivo, tá? Ótimo. Enfim. Estou esperando chegar ali em 74. Para a gente já fazer as nossas modificações. Sem que isso aqui terminar. E... Beleza. 74. Ganhei o traço de reino prosperado. Agora o que eu vou fazer? Eu vou construir daqui um... Como se fala? Construir daqui um... Arrecadar um... Um tesouro para a guerra. Beleza? Eu preciso de ter pelo menos ali, se eu não me engano... Os 300 ou 500. Então vamos lá. É isso daí mesmo. Ok? Aqui nas minhas tecnologias econômicas eu vou botar em construção. Tá? Aqui daria como eu botar legalismo. Ou majestade. Vou botar majestade para eu ganhar mais piedade e prestígio. E aqui eu botaria cavalaria. Mas como eu não tenho necessidade. Deixa ali armazenado mesmo. Militariamente falando. Eu tenho mil soldados. Eu preciso me atentar a isso. De resto aqui. Daria para eu fazer as muralhas, né? Mas eu quero garantir que eu vou ter dinheiro ali para caso eles queiram me invadir. Porque eu estou vendo que esse reino daqui... Reino da Abissínia está bem agressivo aqui nos vizinhos, né? Então eu preciso tomar cuidado com isso. Agora vamos lá. O que eu posso dar para ela? Olha. Eu vou dar a um... Como se fala? Um brinco de rubi. Para ela. Custa caro. Mas ela... Ficaria apaixonada por mim, né? Eu vou fazer isso daqui. Tá? Mas não tem tanta necessidade. Agora o que eu vou fazer? Eu vou compor um livro. Tá? Vai custar 50 de gold. E eu gostaria que ele fosse sobre guerra. Tem aqui? Não, não tem. Qual é o meu segundo traço favorito? Ah, todos eles são iguais. Eu acho que eu vou focar em stewardship então. Steward. Vamos de stewardship porque ele vai me ajudar a ganhar mais dinheiro. Agora olha só. Como eu já não tenho mais necessidade de ter o scholarship, eu vou botar aqui para negócios. Porque isso aqui me permite ganhar bastante dinheiro no futuro. Tá? Ele quer que eu venda aqui minha terra para burgueses. E isso aqui faria com que eu tivesse mais 150 de gold. Penderia 25 de prestígio. Só que os meus impostos seriam reduzidos em 50% durante 10 anos. Não vai rolar não. Não tem dinheiro suficiente no seu bolso para pegar a minha terra. Ok, eu quero que Joel aqui, geralmente ele puxe o meu braço querendo brincar comigo. E vamos lá. Eu posso dizer agora não, criança. Ou eu posso ajudá-lo, né? Prestar atenção a ele. E o que acontece? Isso aqui ele ganharia... Eu ganharia o traço de bondoso. É possível? E o Joel ganharia pelo menos um. Ou Diplomacia, ou Marshall Stewardship, ou Intriga, ou Learning. E a gente teria mais 70 bônus aí de relação, né? Tá bom, vamos lá. Ele ganhou um de Stewardship. Perfeito, tá ótimo. Tava em um, foi para dois. Tem como eu arranjar ritual de danças, né? Para a chuva. Em Sêmea. Eu vou fazer isso daqui sim. Mas eu preciso focar o quanto antes em ganhar dinheiro. Eu não posso gastar tanto assim. Tá? Eu vou maneirar um pouquinho aqui agora. Hum, tá. Tem como a gente fazer uns tempos nas estradas, né? Para conduzir as pessoas a locais de interesse. A gente ganharia mais 0.25 de piedade. Mais 25 de piedade total. E também ganharia mais prosperidade em Tigrinha. Tá bom. Por que não? E é tão baratinho, só 2.6. Eu ganho isso aí em um mês praticamente. Deixa eu ver se eu tenho mais judeus. Por enquanto nenhum. Mas o que eu vou fazer? Eu vou pegar aqui. E botar o judeu mais importante aqui para mim. Tá? Para fazer ali o Statecraft. Deixa eu ver no resto aqui. Se já tem gente, pessoas mais importantes. Tem esse cara aqui de 16. Beleza. Vamos embora botar ele. Inclusive, ele gosta mais de mim do que o outro, né? E eu não vou botar para ele prostilizar, não. Vamos botar aqui para pesquisar. Cultura. Esse cara aqui está me servindo muito bem. Não vou trocar ele, não. Opa, volta lá. Em Steel Chip não tem ninguém para eu trocar. Esse cara aqui está me servindo muito bem. Ele gosta bastante de mim. Então, não tem problema. De resto, deixa assim do jeito que está mesmo. Eu só preciso ficar atento aqui para quando eu tiver uma oportunidade de ter mais pessoas. Oh, perfeito. Vem para a Coret, meu filho. Pode vir. Ok. Parece que o meu chanceler me mandou uma nota, né? Dizendo que os meus manuscritos ficaram parados, né? E vamos lá. Será que eu posso ajudar? Como eu tenho um traço de escola. Exatamente isso, porque eu não queria perder aquele traço. Ele tem vários bônus em relação à produção de livros. Aqui, traço de escola. Beleza. Então, vamos embora. Posso ajudar. E isso tem uma boa chance de aumentar a qualidade do meu trabalho. Vamos embora, então. É justamente isso que eu quero. Beleza, o cara aceitou. E sinto muito, tá? É... Klyle. Acho que é assim o nome dele. Eu vou te trocar. Porque esse cara daqui tem 23. A chance dele pesquisar uma nova tecnologia ali é 33%. Né? Então, ele é muito mais poderoso. Inclusive, a chance dele ser descoberto é só 1% ao ano. Então, tipo... Ele provavelmente não vai ser descoberto. Né? Por enquanto, é isso aí mesmo. Eu preciso chegar a quanto mesmo? 300 ou 500, né? Cara, vai demorar um pouquinho. Não vai ser assim tão fácil, não. Mas, acho que tá tudo bem. Por enquanto, pelo menos, não tem nenhum problema. Bom, ela aqui foi... Eu vou botar ela para... Cara, ela sendo ugly, ela perde ali um de diplomacia, né? Vou fazer o seguinte. Eu vou botar ela para ser... Uma espiã no futuro. Né? Por enquanto, eu só tenho um herdeiro. Então, eu tenho que tomar cuidado com isso também. Ele não pode morrer de jeito nenhum. E ele é Ashknazi, né? Deixa eu só ter certeza. Ele é Ashknazi. Perfeito, então. Ok, beleza. É... Tem como eu proteger aqui. Fazer vários postos de soldados. Nas minhas rodovias. Nas minhas estradas, né? Para proteger o Sêmen. E... Obviamente, ele vai perder... Ele... A população vai ficar feliz com isso. E vai acabar se tornando um pouquinho mais... Fácil. Né? Não ter tantas revoltas assim. Eu tô vendo que essa revolta aqui... Ah, tá. Eu ia falar que ela tava sendo... Que ela tava sendo... Como se fala? Bem próspera aqui, né? Ninguém tava batendo nela. Então, eu achei que ia... Hum... Tem duas opções aqui, né? Eu posso ganhar o traço de caridoso. E até bondoso. Eu não gostaria de ganhar o traço de caridoso aqui, não. Eu gostaria, na verdade, do traço de ganancioso. Beleza. Então, olha só. Vamos lá. É, se foi só eu falar, já apareceu aqui. Tem como eu fazer aqui um... Metais, tá? Então, eu tenho moedas. Bastante moedas. E eu posso fazer o seguinte. Eu posso derretê-las e botar o interior delas de um metal menos precioso. E cobri-la apenas com ouro. Né? Assim, a... Eu não vou estar vendendo... As minhas moedas não serão realmente de ouro. Né? Seria um jeito de eu aumentar bastante a minha... O meu tesouro, né? Eu ganharia 100 de prestígio também. Obviamente, eu ganharia o traço de ganancioso nesse processo. Mas não tem problema eu ganhar isso. Porque... Ele aumenta ali em 10% a minha... A minha taxa, né? Os meus impostos. Eu vou botar o nome do cara. De... Baruque. Beleza? Baruque. Uma coisa que eu acabei percebendo, né? Que eu não... Nos meus filhos, nenhum deles herdaram os meus traços. O que é um problema. Agora, aqui nas minhas leis, eu vou botar o seguinte. Eu queria uma monarquia... Eletiva mesmo. Por causa do seguinte. Eu preciso pelo menos governar 10 anos, né? Opa, 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 opa... Vamos lá. Parece que eu tô ficando gordo. Isso é um problema porque... Bom, mas pelo menos eu não ficaria nem estressado, nem deprimido, né? Eu poderia perder esses dois traços. Mas não. Eu vou fazer aqui uma dieta porque eu não quero ficar gordo não, cara. Isso vai diminuir muito a minha saúde. Opa, já consegui mudar as leis. Beleza. Então, olha só. Tem como botar aqui senhoridade. Mas não é muito bom, tá? Eu vou botar aqui numa monarquia letiva mesmo. Pra que meu herdeiro, ele era de tudo o que eu quero. Então, é isso aí mesmo que vai ficar. Próximo conselho aqui. Deixa eu ver se tem como eu contratar... Pegar mais algum outro judeu pra cá. Tem, óbvio que ele é excelente em stewardship. Olha, até que o Crusader Kings tá me ajudando. Beleza, eu posso abandonar a minha dieta e aceitar a realidade da minha condição. E eu perco o traço de estressado. Tá, isso aqui até que é bom. Até que não foi tão... Tão negligente assim. E eu não tô com um traço de gordo, né? É, só tô com um traço de deprimido ali agora. O que é bom. Eu vou fazer o seguinte. As minhas sociedades aqui, dá pra eu entrar na minha sociedade hermética, não dá? Dá. Então, eu vou entrar sim porque tem algumas poções aqui que são interessantes pra gente utilizar. Inclusive, eu posso perder o traço de deprimido nas minhas poções. Vou botar aqui mais organização militar mesmo. Agora, o meu stewardship aqui vai ser esse cara novo, com certeza. Praticamente todo o meu conselho, eles já são feitos por Ashknazi, né? Com exceção ali do coro de rabino. E do meu Marshall. Mas, tudo bem por enquanto. Não preciso me preocupar tanto com isso assim, não. Eu tô com 200 ali de ouro. É, eu acho que é 300 que eu preciso chegar, né? 300 ou 500. E assim que eu chegar a 300 ou 500, eu vou... Não vou vender minhas terras. Eu vou começar a investir aqui na... Nesse território, né? Ou pelo menos esperar algum evento. Eu vou tentar caçar. Beleza, consegui mais um de diplomacia nesse processo. Tá ótimo. Eu posso virar um falconeiro. Eu ganho mais um de diplomacia. Tá, tá bom. Perfeito pra mim. Tem outros traços que eu poderia ter também que eram interessantes, né? Mas, nesse caso daqui... Não tem problema. Pegar ingredientes. Vamos lá, então. Eu vou... O meu melhor traço é Marshall, né? Então seria bom de eu utilizar isso aqui na caçada. Então vamos caçar pra conseguir ingredientes. E eu quero saber os segredos ocultos do mundo. Hum... Tá, mas o Conselho Divino não foi lá muito feliz comigo, não. Ah, tudo bem. Eu perdi só um de intriga, não foi isso? É, só um de intriga. Só isso aqui é quase nada. Conseguimos, então, a nossa caçada. Foi muito boa. Consegui cinco ingredientes, o que é excelente. Tá, nossa. Cometeiro suicídio, velho. Eu tenho a opção de cometer suicídio porque eu tô deprimido. Que merda... Nossa Senhora. Cruz credo, velho. Que isso, jovens. Tem como a gente celebrar o Passover? Não, não tem, não. Tem que ser antes de julho. Tá, tudo bem. Eu espero. Julho... Próximo julho a gente faz isso. Tá, passou o ano, estamos em 782 e era isso que eu queria ver. Como construir um poço? Ganhamos 100 de prestígio. E deixa eu ver o que isso daqui faz. Ah, deixa eu ver aqui. Tempo de construção em 20%. Se fosse... Custo de construção em menos 20% seria muito bom. Nossa, seria muito bom, cara. Mas tudo bem. Chegamos a 300, mas não foi concluída a minha... Não foi concluída a minha... Como se fala? Opa, tô ficando fadigado. Vamos ver se ela consegue resolver isso aqui. Conseguiu. Sintoma excelente. Tratamento de sintoma excelente. Devo perder isso daí. Enfim. É, não concluí a minha ambição. Então deve ser 500 ali que eu preciso, né? Vou deixar um tempinho rodando. Beleza, perdi o traço de fadiga. Bom, eu vou botar aqui o sucessor, é claro. Vai ser o Yoel. Tá, não tem por que ser o outro. E eu quero avançar no meu ranking, com certeza. Perfeito. Agora somos um iniciado. O iniciado, ele pode fazer o quê? Eu posso fazer uma... Poção já da... Eudaimonia. E eu posso perder o traço de deprimido ou estressado. Obviamente, isso é excelente pra mim. Eu vou construir um laboratório aqui também. Vai ser meio carinho, mas isso aqui me dá uns bônus interessantes. Né? Pra eu fazer isso aqui, eu precisei de pelo menos 150 de conhecimento esotérico. Mas isso aqui vai demorar um pouquinho mais. Vamos ficar por aqui, então. Galerinha, se vocês realmente quiserem uma série desse jogo, não esquece de comentar aí. Eu me comprometo a vocês a terminar a série, de verdade, só lá no Rats of Iron ou no Estelares. Beleza? Vai ser uma grande campanha. Mas, não esquece de mostrar aí que vocês realmente estão interessados. Beleza? Galerinha, muito obrigado por tudo. De verdade. Tudo de melhor sempre. Valeu. Falou então. Até mais.